No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vídeo hoje muito rápido, vídeo de final aí de domingo com algumas informações, tá agulizada? Vou passar de forma bem rápida aí pelas notícias de hoje antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol, onde vocês sabem sempre das notícias na hora que sai vocês também ficam ligados nas tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo e também além disso né, vocês ainda conseguem assistir os jogos da Bundesliga que é o campeonato alemão ao vivo e de graça e só baixando agora mano, agora mesmo, pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou então pelo link que está na descrição, é tanto para o Android como também para o iPhone beleza? Baixe agora o OneFootball vamos lá então agulizada, fazer um giro aí pelas notícias hoje o meio atacante Jean-Pierre então foi anunciado por um clube lá na Turquia o clube é o Direção Sport, ele vai até por empréstimo né, até a metade de 2023 o Jean-Pierre chegou a fazer aí um texto na sua rede social, se despedindo e tudo mais e meteu até logo no final, mas eu acredito cara, que ele vai ser um jogador que ele não vai acabar retornando para o Grêmio depois do empréstimo ele vai acabar ficando lá na Turquia ou então ele vai seguir seu rumo para algum outro clube depois Jean-Pierre temos também a confirmação de Bruno Cortes já acertando com um outro time né que é o Havaí, então o Havaí acertou a contratação do Bruno Cortes que é o ex-lateral do Grêmio surgiu também, gurizada, uma informação aí sobre o Denis Abraão né, vice-presidente do Grêmio que o conselho administrativo lá do Grêmio fizeram uma reunião que estavam circulando que queriam que o Denis Abraão saísse do Grêmio por conta da entrevista que ele deu lá no Dagarb que não está representando o Grêmio, coisas do tipo e aí um amigo meu, o Juliano Brito, que tem um canal, Copero TV aí, excelente ele tem fontes quentíssimas sempre ele publicou né cara, que essa informação não confere ele falou com algumas pessoas lá de dentro do Grêmio falou que isso aí nem se passou, nem se cogitou dentro do Grêmio que é só mais uma informação que está sendo, uma informação não né é um boato que estão se criando né, assim como acontece muitas vezes na internet pra criar crise no Grêmio então isso não, não está acontecendo, não existe isso não não tem ninguém querendo a cabeça do Denis Abraão lá dentro do Grêmio não beleza? sobre Grêmio e Pelota aí, Brasil de Pelotas não fui no jogo, por isso não fiz vlog nem nada, gurizada eu estou tentando uma forma de ir nos jogos fora de casa de uma outra maneira tá, uma outra maneira em breve eu vou esclarecer pra vocês tudo aqui como é que vai funcionar e nos jogos do Grêmio né, na Arena do Grêmio eu vou começar a colar em alguns setores diferentes também não somente num né, como normalmente eu colava eu vou começar a circular ali pela Arena pra pegar bastante aí o geral né cara o pessoal do gramado, o pessoal da Superior, do Sul, de vários lugares então em breve eu vou estar circulando aí pela Arena do Grêmio também beleza? um forte abraço, curiosidade eu vou abrir live agora na buia, quem quiser colar lá já vou estar ao vivo, vou ir até de noite aí, até início da madrugada eu acho fazendo live, vou jogar acho que um Fortnite, jogar um God of War de repente então cola lá, beleza? um grande abraço a todos, boa semana a todos agora tamo junto, valeu, abraço e fui! um grande abraço a todos